Olá! Bom, o nosso projeto fala da unificação dos reservatórios de óleo no centro de usinagem do Ibeck. Então hoje, o Ibeck tem um custo agravado de aproximadamente R$ 1.750 com a destinação desse óleo, desses resíduos líquidos. Então o que a gente pensou? Hoje, atualmente, cada máquina do Ibeck tem o seu reservatório. Muitos deles estão valiados os volumes desse reservatório. Tem máquinas que têm 200 litros, máquinas que têm 25 litros, máquinas que têm 50 litros. Então o que a gente pensou? A capacidade hoje que elas precisam, 25 litros, é suficiente para cada máquina funcionar. Então nós vamos unificar esses reservatórios. Vamos unificar esses reservatórios com esse óleo que faz o resfriamento das peças e vamos abastecer essas máquinas através desse reservatório. Aí, o que a gente pensou? Nós vamos instalar um skimmer, que é esse produto aqui. Esse produto, ele vai retirar o óleo pesado, que é o óleo de barramento que eles utilizam no processo. Esse óleo de barramento, como ele é mais denso, esse equipamento consegue fazer a retirada. Então ele vai tirar a contaminação desse óleo. Hoje, atualmente, o Ibeck, além de colocar esse óleo de resfriamento, dias, uma vez ao dia, enfim, ou por semanas, eles adicionam isso no óleo de resfriamento, porque ao decorrer do fluxo ele vai perdendo a eficiência, por motivos. Então, assim, a ideia é, com a unificação, a instalação desse equipamento, que ele vai evitar que o óleo contamine, essa frequência que esse óleo seja adicionado seja menor. Então, assim, a gente analisou um cenário pessimista, mas, Mandu, a gente fez uma análise de viabilidade econômica, e a gente chegou no número de 20%. Esse 20% vai trazer um retorno para o Ibeck, que é aproximadamente 900 reais por ano. Hoje, o Ibeck gasta 5 mil reais com óleo, solúdo, normal. Então, a gente vai tentar trazer, retornar esse milhares, e o nosso imponente é que ele se pagar, e ele tem um payback de 5 mil reais. Aí, você vai me perguntar, tá, mas a gente analisou tudo aqui, no dação de triperação de escravos, a questão econômica está de cara. E a questão social do tráfego. Então, assim, nós pensamos, nós montamos uma reunião com o projeto comunitário, com o grupo, com o grupo, para desenvolver palestras, feiras, workshops, no hospital, não gerando custo adicional do local, a muitos, em que a gente vai fazer uma coisa para o grupo, desenvolver palestras voltadas ao lado humano, por trás da solicitação do Mike White, que é o cateto. Então, assim, é mostrar para os pacientes que utilizam, os agonizantes desses pacientes, que o produto fabricado, que está só... Vou dar um tempinho aqui.